Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma notícia. Agora, com o preço do leite nas alturas, devido à inflação, tem uma empresa que colocou soro de leite para vender. Olha, e o preço bem alto, R$ 4,50 promoção. O que vocês acham disso? Comprariam soro de leite na promoção? R$ 4,50 o litro? Bom, o Procon notificou, devido às reclamações, o Procon notificou essa empresa. Então, até o dia 14, eles têm que responderem, né? Por que estão vendendo soro de leite? Ok? Tchau! Vejam as imagens aí, o vídeo, certo? Tchauzinho!